Música 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 E aí galera, Bonitrix Games Aqui E hoje estou aqui mais um episódio de minhas construções Então Hoje Eu vou fazer um ônibus Vai ficar bem aqui Do lado desse carro Música 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 É, porque os dois são um veículo Algum jogging tem, mas eu posso fazer um avião Também Eu já fiz até uma nave E é Aquela que tinha Fighter Lá Música Vamos ver se vocês assistiram Peraí Tem que fazer bastante bloco Música 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 Esse é um ônibus meio grande, não sei se eu vou conseguir construir tudo isso hoje. Espero que me diga muito que é uma construção grande e eu quero acabar de conseguir hoje. Ah, que mamê que tá pegando fogo. Eu não esqueci de ir. Eu acho exagerinho o tamanho, diminuiu um pouco. Nossa, mas ainda parece muito grande. Espero que desse tamanho dê. Tá, isso me parece melhor agora. Eita, droga. Tá, estamos indo bem. Esse ônibus vai ficar bem legal. Que bom, não falta muito. Vou fazer o chão. O chão dele é meio pra cá que confundiu com a família dela. Tá, vou colocar a última roda agora. Não, eu coloquei a roda em um lugar errado. Vou colocar o chão dele. Quero que eu assisti do vidro. Tá, dessa altura deve estar bom. Talvez seja demais. Eita, droga de novo. Se trava demais. Ah, mas eu consigo. Não era pra drogar. Vamos lá. Tá, estamos quase acabando aqui na frente. Será que esse aqui vai ficar legal? Não ficou muito legal. Ah, mas vamos deixar assim. Acho que vai ficar melhor depois que tiver acabado. Eu acho que tá meio alto demais. Mas tudo bem. Desentrada eu faço daquele lado mesmo. Então tá. Acho que é daquele lado. Eu vou numerar as portas. Sempre fala, desembora. Pelas portas 2 e 4. Daí vão saber. Também as portas sempre são numeradas. Essa daqui é a portão 1, que é claro. Por dentro também tem que saber pra quando forem descer. Tá, vamos colocar as portas já. Porta 2. Toma as portas de stealth e as portas de DC. Será que dá pra colocar 4 ou 5 portas? Não sei. Vamos tentar. Tá. Com certeza não vai dar pra acabar nesse episódio. Mas eu vou acabar em 1. Tá. Vamos colocar as portas pelo menos. 3. Agora só falta 4. Daí as outras. Não sei se 3 vezes tanto for. Só mais uma. Se bem que dá pra colocar 2. Mas eu vou colocar só mais uma. Daí aqui atrás eu vou colocar uma janela. 2. E... Agora a porta 5. Vai ser a última. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. Eita droga. Eita droga. A 4. E a 5. 3. 4. 5. 5. 6. Eu tinha esquecido. E se tiverem ideia. Podem deixar nos comentários. E agora sim. Falou.